pegou o chinelo pegou o chinelo o cachorro o galho, o galho olha tem um galho aqui meio de ponta, vamos tirar esse galho isso, toma dele toma dele olha tá muito esperto esse cachorro ele deu o lé ele deu o lé no outro ele deu o lé no outro criança minha nossa o Max tá muito esperto pega deles criança alô Max, seu sapeca de novo Max ele tá muito esperto, não tá? você viu? pega pega a chinela dele alô jogou a bolinha será que ele vai querer a bolinha ou o chinelo? toma dele toma, toma, toma olha toma dele toma dele toma, isso ele quer ele quer dá aqui o chinelo ele pegou de novo que isso cachorrinho toma dele toma dele muito bem você conseguiu isso, você conseguiu não 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 bater não pode o nosso cachorrinho fofo você é muito fofo cachorrinho você é muito fofo tá bom então tchau cachorrinho fofo tchau